Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês. Falso marido. Histórias assombradas. E antes de começar esse relato, vou dar um recado pra vocês muito legal e importante e interessante. Nesse mês de fevereiro, a gente vai estar com quatro modelos de camisetas em promoção. Elas estarão de R$ 69,90 por R$ 49,90. Sim, as camisetas Crop Circle, a do palhaço, Trixer, Saci or Treat e a do canal Assombrado, estarão nesse valor de R$ 69,90 por R$ 49,90. Aproveita galera, mês de fevereiro inteiro, não precisa nem de cupom de desconto. É só entrar na loja e comprar a sua. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu em 2016. E ela tinha acabado de ganhar a sua filha, que na época estava com dois meses. Só que ela disse que a essa altura, ela já estava dormindo até que bem, sabe? Nada assim que pudesse deixar ela alterada, pra ver coisas, sabe? Nossa, eu estou esgotada, não estou dormindo, estou até vendo coisas. Não, ela estava dormindo razoavelmente bem. E ela conta que o marido dela ia trabalhar de manhã. E ela sempre acordava junto com ele e tal, e a hora que ele ia embora, ela voltava a dormir com a filha dela. E nessa época, diz que estava acontecendo umas coisas estranhas com ela. Era uma sensação estranha. E ela diz que a irmã dela fala que é a paralisia do sono, mas ela acha que não é bem isso. É uma situação em que ela não consegue se mexer e não consegue falar também. E sempre tem sonhos bem ruins. É, é tipo paralisia do sono, né? Bom, nesse dia aí do acontecido, ela, quando ela voltou a dormir, que o marido dela foi trabalhar e tal, e ela voltou a dormir, ela começou a sentir, ter essa sensação estranha. E ela lutava pra não entrar nisso. Ela ficava se forçando a ficar acordada, mas ela não conseguia mexer direito a perna, nem nada. E aí ela tentou, tipo, dar um tapa na testa, só que era como se ela fosse tão devagar, e ela, tipo, colocou força na mão pra ela dar um tapa na testa, mas o que ela sentiu foi, tipo, só um toque. Então, ela estava, estava estranha. E aí ela tentou se levantar de novo da cama, e realmente se viu levantando, enquanto sentia um calafrio. Mas diz que na hora, ela nem se tocou, que na verdade, a alma dela tinha saído do corpo. Então, meio que a consciência dela foi pra alma. Saiu do corpo, foi pra alma. Então, ela olhou pra frente, e viu o marido dela ali em pé, em frente ao computador. E por um segundo, milésimo de segundo, ela reparou que ele tinha um olhar malicioso. Só que num instante, esse olhar malicioso, se transformou num olhar carinhoso, e ele disse. Bom dia, amor! E aí ele foi se aproximando dela, colocou a mão em volta da cintura dela, e ia beijá-la. Mas aí ela sentiu um formigamento gelado nos lábios, e parou. E perguntou, como eu tenho certeza que é você? E como eu tenho certeza de que você é você? Então, na hora, ela se afastou dele, e falou, ah, tá bom. E aí ela disse que quis acordar, e acordou, de barriga pra cima. Exatamente como ela tinha deitado pra dormir. Então, ela se levantou, tal, pensou no que tinha acabado de acontecer, e resolveu contar imediatamente pro marido dela, por mensagem, no celular. E ela conta que a porta do quarto, ainda tava com uma frestinha assim, meio aberta, e ela viu alguma coisa passar, como uma pessoa passar ali, por aquela fresta, né? Através ali. Como se uma pessoa tivesse passado correndo ali atrás. Na hora, ela gelou, e começou a recitar um mantra, porque ela disse que é budista. E o marido dela, enviou uma proteção, através da filha deles. Porque ela disse que ele é o Ica. E então, ela conta que não houve mais nada, por uns dias. Então, ela fica pensando, o que teria acontecido, se ela não tivesse captado aquele olhar maligno, aquele olhar malicioso do início. E a respeito da pergunta que ela fez, pro marido dela, ela disse que ela já tinha combinado, de verdade, com o marido dela, de verdade, uma resposta, caso acontecesse algo sobrenatural desse tipo. Eu não sei se ela já estava acostumada com essa situação, né? Então, ela chegou já a combinar com o marido dela, uma resposta. E não foi a resposta, que foi dada. Por isso, ela soube, que aquele homem lá, não era o marido dela. E ela fica pensando também, toda vez que ela tem essa sensação, e ela se rende, porque diz que essa foi a única vez que ela lutou, sabe? E das outras vezes, ela sempre se deixa levar, e acaba sonhando. Então, ela pensa, que será que esses sonhos, na verdade, são... Ela está vivendo algo em projeção astral, e não é apenas sonho? Ela conta que uma vez, ela sonhou que tivesse acordado, e quando ela olhou pro reflexo dela, o reflexo dela virou pra ela, e perguntou se ela estava mesmo acordada. Mas isso é uma outra história, pra uma outra oportunidade. Então, o que teria acontecido? Ela teria acordado pro mundo astral, na verdade, e nesse mundo astral, tinha algum ser, que ia se aproveitar dela, se passando pelo marido dela. Então, de primeira, o bicho estava malicioso, só que ela percebeu, e daí depois ele virou. Se ela não tivesse desconfiado, pudesse ter acreditado que era o marido dela, que tinha voltado, ou não sei o que, ele começou... Ele, o que? Era um íncubo? Ou simplesmente um espírito que queria se aproveitar? De que forma dela? Ainda bem que ela teve essa sacada. E não é a primeira história que eu escuto, é sobre um espírito se passar por alguém conhecido, pelo marido e tal, pra se aproveitar da mulher. Bom, tem alguma situação, já passou por alguma situação assim, tem alguma história, envia pra gente. Se gostou desse relato, deixe seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês, e até o próximo relato. Tchau! Tchau!